Eu acabei de me lembrar que eu falei com vocês que a gente ia começar a fazer o foco do dia E hoje, como o vídeo vai segunda-feira ao ar, o foco de segunda-feira é a benção semanal no ar Que eu já falei pra vocês sobre ela Mas o que é a benção no ar, gente? A benção no ar é você fazer, você vai separar sete coisas, já falei isso antes Mas você vai separar sete coisas pra você fazer e gastar dez minutos em cada coisa Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar as sete coisas que eu vou fazer na minha casa Nem todas essas coisas vai demorar dez minutos, então eu vou ganhar um tempinho extra aí Tá bom? Vou mostrar pra vocês como que tá a casa agora e como vai ficar depois Vocês lembram que eu tinha colocado no controle de horno? Então hoje eu vou tirar os lençóis, limpar as portas e janelas de vidro, inclusive o tampo da mesa E esvaziar as lixeiras, limpar a poeira, passar pano onde os pés alcançam, verificar o calendário e lavar a varanda Eu preciso lavar essa varanda E se vocês quiserem, tem aquele, né? Que eu deixei o link pra vocês lá no Baby Step do Control Journal Que vocês podem imprimir e aqui, olha, passar o aspirador de pó Eu e o meu aspirador de pó queimou, então eu vou passar só o pano mesmo Jogar fora as revistas velhas, esvaziar os lixos, tirar o pó Limpar os espelhos, trocar os lençóis O importante é você fazer, separa sete coisas e mãos à obra Vou mostrar pra vocês agora como que tá a casa Minha anda aqui, olha, tá vendo? Essa parede tá caindo, gente Deu infiltração, sei lá o que que é isso Tá caindo, eu tenho que limpar Não tem muita coisa bagunçada, graças a Deus Mas, ó, vou trocar os lençóis, a cama tá sem arrumar até agora Vou limpar a poeira, organizar as coisas E... tá vendo? Tem pouca coisa fora do lugar Aquilo ali é a casinha dos meus cachorrinhos, vocês já sabem É... dia de segunda-feira eu já falei com vocês que eu gosto de jogar água no banheiro e limpar o box Vou fazer isso Segunda coisa, trocar os... primeira coisa, trocar os lençóis Segunda coisa, passar pano Terceira coisa, lavar o banheiro Quarta coisa, é... limpar a poeira Quinta coisa, lavar a varanda Minha varanda tá bem sujinha Ó, tá bem sujinha E... hotspot limpo Olha ali Tem que guardar a vasilha E... lavar vasilhas hoje E... quinta coisa Sexta coisa, eu tô lavando umas roupas Sétima coisa, tirar o lixo E é isso Ó, e como que eu faço a benção no lar? Tá vendo aqui, ó, tá cheia de poeira Eu só não arredo as coisas do lugar É mais superficial Tem algumas coisas que eu não consigo, por exemplo Se eu não tirar essa bíblia daqui, vou ter um troço Então eu tiro, arredo e vou fazendo aquela limpeza assim Por cima das coisas Não preciso ficar tirando tudo, tudo, tudo do lugar Dou uma redadinha assim, mais ou menos E vou limpando com calma Não consigo, gente, eu sempre tiro do lugar Mas vai chegar o dia da gente limpar um negocinho desse de cada vez Organizo mais ou menos E pronto Limpei a poeira daqui Da televisão E aqui também, ó Limpo na... Nas janelas Ó, a poeirada E assim que eu faço A limpeza da benção semanal A limpeza de poeira Bem superficial Já bati o sofá Já limpei aqui Agora eu vou passar o pano no chão E pra passar o pano no chão Então eu espirro isso aqui Espirro, espirro, espirro Que é vinagre com álcool Eu sempre jogo vinagre com álcool por causa dos cachorros Então E aí depois só vem com esse rodinho mágico aqui, ó E passo Só onde os pés alcançam Tá vendo? Não tiro nada do lugar Vou arredando as coisas assim Se eu tiver muito crítico Aí sim eu Eu tiro do lugar Arrasto Mas no dia que a gente estiver nessa zona A gente tira tudo do lugar pra limpar, né? Então A benção no lar é esse aqui, ó Só superficial Olha só como sai o rodinho Cheio de poeira e de pelo de cachorro Então Eu geralmente passo duas a três vezes Esse rodinho aqui Até ele parar de sair com esse tanto de poeira Segunda vez, ó Ainda saiu pelo E saiu coisinha de cupim E na terceira vez já saiu quase nada É... Geralmente é só na sala que eu passo esse tanto de vez Porque a porta dos outros quartos ficam fechadas Pros cachorrinhos não entrarem E fica menos sujo Então ali geralmente eu passo três Mas nas outras eu passo uma vez só Se tiver muito sujo Eu passo duas Ó, já joguei Já espirrei no chão, tá vendo? O negócio Agora eu só vou Onde os pés alcançam Eu vou e passo o pano O cartinho aqui É o mais chato de limpar Porque essa porta tá muito velha E olha aqui Esse tanto de negocinho de cupim Aí é um saco Aí eu tenho que varrer E depois passar pano Outra coisa também que eu sempre faço Na benção do lar É limpar o lado de fora da minha geladeira Que eu nunca vi dar tanta mancha de mão Igual essa geladeira Então agora Espirrar álcool com vinagre, tá gente? Que tira tudo quanto é gordura Que é tudo de bom E limpo agora Vou aproveitar também, ó Pra limpar o tampo da mesa Álcool com vinagre Gente, eu acabei de adiantar bastante coisa Que eu tinha que fazer da benção do lar E agora ficou faltando só limpar a varanda E a cozinha Mas como vocês sabem Todo domingo eu tenho aula de libras na igreja Então 3 horas da tarde eu tenho que estar lá Já são 13 horas Eu parei pra almoçar, claro E vou ler pra vocês a missão do dia E amanhã eu termino de fazer E a missão de hoje É você limpar superfícies planas do seu banheiro Tipo a bancada O parapeito da janela Onde a gente sempre costuma deixar potes vazios Embalagens vazias Então Então hoje você vai pôr 15 minutos E vai destralhar essa parte Limpar, passar um álcool Passar álcool com vinagre nessas bancadas Limpar as bancadas E se contenha em ficar só na bancada, tá gente? Não vai pras gavetas Foca só nessa parte Não vai querer limpar a gaveta Tirar tudo Limpar tudo Daquela faxina não Calma Tá sem perfeccionismo Uma coisa de cada vez Então hoje limpa a bancada Limpa as superfícies planas Joga fora os potes vazios E é isso, gente Bora lá Vou mostrar pra vocês agora Como que ficou a minha casa E vamos lá Quartinho aqui O chão já tá limpinho Aqui também Ó, limpei o que que tava caindo Mesa limpa Meu controle de horno Troquei Já tá tudo limpo Marido Aqui Então vai ficar faltando O banheiro Apesar de que Ó, a minha bancada tá limpinha Graças à Aquela limpeza rápida Que a gente dá todos os dias Mas aí eu tenho que limpar o box Tô precisando Mas essa semana A gente tá no banheiro Então provavelmente Aqui também já tá plim Essa semana a gente tá no banheiro Então provavelmente Vai ter um dia pra limpeza de box E vai ficar faltando Ó, meu marido guardou bastante vasilha Mas ainda tem vasilha pra guardar Então eu tenho que limpar aqui E lavar o chão aqui da varanda A gente almoçou agora mesmo Tem que lavar as vasilhas Juntar e guardar E eu vou ficando por aqui, gente Porque hoje vocês sabem O meu dia é corrido Um beijo E até amanhã Tchau